Fala meus amigos ligados aqui no canal Autos e Motores, sejam bem-vindos mais uma vez estamos novamente aqui diante do motor Fiasa, para nesse vídeo mostrar aqui uma geral que eu vou dar nele, vamos dar uma limpeza nesse motor se você é inscrito aqui no canal, você sabe que esse carro é de meu uso diário ele me leva para o trabalho, então é normal que acumule algumas sujeiras no motor e eu gosto de estar sempre cuidando dele, deixando ele limpo porque isso aí demonstra capricho, cuidado, dedicação, o esforço do dono em manter o motor sempre bem apresentável e nas melhores condições possíveis cuidando do motor, fazendo manutenção preventiva, isso aí é o básico mas o cuidado com a aparência aqui também é legal, também é importante além disso, vou instalar também os pequenos detalhes de acabamento aqui está a mangueira, a guarnição do capu, que eu comprei lá no Ferro Velho mostrei para vocês nos vídeos anteriores detalhes aqui da borracha da caixa de ar, está vendo? esse detalhezinho aqui que é daqui do coxim, que eu tenho que trocar o meu está com essa tampinha aqui que não é original aqui as tampinhas, as travas para botar essa guarnição além de algumas persintas, detalhes de acabamento e aqui alguns produtos para poder dar uma geral no motor eu não vou mostrar o passo a passo da limpeza da lavagem aqui desse motor porque tem um vídeo específico sobre isso e eu posso deixar o link aqui na descrição desse vídeo também mas são esses os produtos óleo diesel, tá? ah, mas o óleo diesel resseca mangueiras ok, meu amigo, você não é obrigado a usar se quiser você pode usar água, fica à vontade eu uso diesel e já uso há bastante tempo nunca ressecou nenhuma mangueira, nunca me deu nenhum problema você pode usar só o descarbonizante se você quiser fica um pouco mais caro, porque você vai ter que usar aí umas duas latas dessa aqui para ficar um serviço bem feito e aqui um limpa contatos elétricos, tá? eu gosto de soltar, sempre que eu vou limpar o motor soltar aqui os terminais elétricos do motor e dar uma limpeza um WD-40 também para preservação aqui do motor e dar aquele capricho final uma escovinha, um pincel e a gente vai melhorando aqui o aspecto desse motor e aí 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 servicinho finalizado o motor está limpo já deu uma secada aqui nele ok e instalei os detalhes que eu tinha falado com vocês que iria instalar né a borrachinha ali da da caixa do ar foi trocada esse detalhezinho aqui das persintas aqui do da tubulação do GNV também foi colocado isso aqui estava solto detalhezinho aqui do braço do limpador né troquei aqui a porca que estava enferrujada troquei a arruela comprei essa capinha aqui para proteger falta comprar aqui essa borracha depois eu vou trocar ela está rachada também coloquei a tampinha né que estava sem a proteção aqui da porca do amortecedor tem que trocar esse coxinho está estourado né tem que mexer na suspensão dianteira desse carro toda se você não quiser usar o diesel você pode usar o descarbonizante somente o descarbonizante você vai gastar um pouco mais entre duas latas de descarbonizante mas também fica bom aqui a guarnição do capu também que foi colocada essa guarnição é original do palio G1 que eu comprei lá no ferro velho higienizei ela lavei comprei as travinhas novas e instalei você não acha em loja física para vender nem pela internet então achei lá pelo pelo ferro velho e falta comprar também aqui a manta acústica para o capu em breve eu vou estar comprando e vou instalar aqui nesse carro dei uma limpeza aqui também no capu bota aqui o parafuso do coletor em breve eu vou estar soltando aqui esse coletor soltando o TBI talvez um dos próximos vídeos aí para fazer uma limpeza interna vamos trocar a guarnição aqui da flauta falta para botar aqui a bandeja da bateria minha caixa de fusível está aqui atrás ela deveria estar aqui do lado então são alguns detalhes que vão fazendo a diferença deixando o motor mais apresentável e demonstra também o capricho o cuidado do dono com a manutenção do carro para deixar o motor sempre em boas condições de uso eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até agora se você quiser acompanhar outros vídeos como esse inscreva-se no canal e deixe o like caso esse vídeo tenha sido útil para você se você tenha gostado desse vídeo um forte abraço fique na paz e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo